Bandido quer bandido Não dança tique toque Bandido quer bandido Não dança tique toque Bandido quer bandido Não dança tique toque Só joga o dedo pro alto E sarra nela pra glock Só joga o dedo pro alto E sarra nela pra glock Só joga o dedo pro alto E sarra nela pra glock Bandido quer bandido Não dança tique toque Não dança tique toque Não dança tique toque Bandido quer bandido Não dança tique toque Só joga o dedo pro alto E sarra nela pra glock Só joga o dedo pro alto E sarra nela pra glock Só joga o dedo pro alto E sarra nela pra glock Versículo 0 E dança tique toque Tchau, tchau